Qual é o seu nome, rapaz? Cristiano, quantos anos você tem? 19. Bom perfil. Cristiano, você faz o que da vida? Faz medicina. Caralho, o que aconteceu? Ô, Medici! Pô, vai tomar no cu essa cidade. Os caras se comuniquem em sigla. O que ela falou, a monga ali? Da sua turma. Entendi. Você tá com quem aqui? Você não tem amigo? O que você tem no seu WhatsApp que pode ser interessante? Tem namorada que não quis vir? Ah, isso é bom. A namorada tá onde? Goiás Velho? Porque esse é o moderno. Bom, temos o corno. Então a gente tem... Senhoras e senhores, palmas para ele, o corno. Venha para o palco! Prazer, muito legal conhecer um médico. Estranho você ser médico e não mostrar a piroca pra todo mundo, mas vamos lá. Caralho, meu filho, calma! Essa piada foi muito, muito! O pessoal de Goiás Velho não entendeu essa. Mas vamos lá? Seu nome? Cristiano. Caralho, que voz, hein, Cristiano? Bela rola. Dá pra ver daqui. Bela voz, 17 e meio, cabeça aguda. Cristiano, me conta direito. Então você é estudante de medicina? Isso. Da onde? Que a menina gritou lá. A gente ia dar um NIRF. Não entendi um caralho o que você falou. Universidade, né? Uni. Não sou tão... Não, peraí, mas peraí. Ô, 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 ô. Eu perguntei, o burro sou eu. É, porque às vezes é a idade, né? Não sei lá. Ah, filha da puta, eu vou pegar seu celular e vou te destruir. Complicou. Unive, universidade? Rio Verde. Só que aí tem campus aqui em Goiânia. Entendeu? Entendi, entendi. A sua namorada tá há quanto tempo com você? A gente tá há um ano. Um ano? Pronto, sério. Ah, então já tá traindo. Bom, senhoras e senhores, vamos à volta do WebBully. Vem cá, chega aí, meu irmão. Vambora. Quem é Bibi, primeiro? É minha namorada. Ah, tá. Fala pra sua mamãe que ela tá linda. Ela mandou um beijo. É que ela cortou o cabelo. Quem é? Sua mãe? A minha sogra. Ela cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Ah, fala só pra mãe que ela tá... Você tá chavecando a mãe dela. Não, é pra ganhar uma moral, né? Que a mãe dela fala... Você não vai falar nada da minha mãe? Estranho. Pois elogiei a sua. Minha mãe é feia? Só porque foi corna? Vamos lá. Uber Oi. Vamos falar com Uber. Cara, esse Uber... O que aconteceu? Eu tava numa festa com a minha namorada, né? Aí a gente voltou de Uber. Aí ela esqueceu o celular dela no Uber. Aí, tipo, teve que entrar em contato, pegou o celular do Uber. Nossa, que bosta. Oi de novo. Tudo bem? Esqueci uma ponta de maconha. No seu carro. Cuidado. Olha lá. Para o que ele tá digitando. Aí ele tá digitando, véi. Ah, filha da puta. Eu vou pegar seu celular. Eu vou te destruir. Sim. Sim. Quem? Sim! Eu esqueci 30 gramas de maconha no seu carro. Procura, a polícia tá foda! Manda a cabeça! Manda a cabeça! Tem mais de... Oi, meu chapa! Puta Uber! Vai, Liga! Eu acho que eu deixei, foi ali na parte ali da poltrona ali. Tô muito louco, velho! Tá foda! Você viajou comigo e que diz, irmão? Cara, eu esqueci o celular e eu esqueci uma ponta. A parte da maconha, acho que ficou a parte ali do porta... Corta a luva. Vou olhar aqui o que retorna aí, só um minuto. É... Pronto, desliguei. Fica atento. Tô chamando a polícia. Absurdo andar com maconha. Você que fuma maconha, vai morrer. Jovem de Goiânia, ele faz o quê? Usa droga. Eu acho, né? Vai enxopada, essas coisas assim. O jovem usa droga? Usa. Qual droga que tá bombando em Goiânia? Rapaz... O cara sabe disso e falou, vou fazer medicina pra eu fazer as drogas. Vambora. Eu quero acesso. Bram... Saudade. Do meu irmão... Aonde? Responde? O cara... Caralho, a galera de Goiânia não faz nada. Porque o WhatsApp o dia inteiro esperando. Então tu não responde. Vamos na arquivada aqui. Vôlei masculino ou taquicardia? É o grupo de vôlei da Atlética, né? Que compete nos jogos... Nossa Senhora! Partiu mostrar a rola? Ou da faculdade? Quantas pessoas tem me escuta? Tá bombando essa porra! Aqui é Goiânia, caralho! Puta que parou! Puta que parou! A criança ali, velho! Opa Cris, tudo bem? Rapaz, eu não tô em gin. Minha mulher me traiu. Bora sair. Como é que um goiano reage quando você fala que é corno? Quero ver. Desça daí, seu corno, desça daí! Ô Tristão, me ajuda. O que eu faço? Você já foi corno? Você nem tem intimidade com ele? Não! Ele é só diretor de um trem que eu participo. Ah, ele é diretor? É, tipo, ele é meu veterano, né? E aí a gente tem um projeto de extensão na faculdade, ele é um dos diretores. Puta que parou! Tá, pera! O cara tá desligando a TV, desligando o som pra ajudar. Quem tá falando? Família, sua mãe tá aqui. E seu pai? Meu pai tá com o meu irmão, eles foram pra uma reunião de igreja. Corna. Legal. Mano, todo mundo em Goiás eu acho que é corno, mano. A culpa não é de vocês, a culpa é que estão cantando por aí. Sou eu. A Mãe do Cris. A Mãe do Cris. Curte. A senhora é danada. Vamos lá. Medo de Boteco da Mãe. Esse grupo tem a faculdade inteira. Inteira. Nossa. Galera, essa é minha mãe. Tá solteira. Ajudem. Repassem. Meu Deus do céu. Como é que você tem? Tem um grupo de amigo, né? Grupo de fofoca, assim. Tá, legal. Só que aí rola muito fofoca da faculdade, né? O povo é maldoso, assim. Que fofoca rola na medicina? Rapaz, todo mundo fala mal de todo mundo. Ninguém é amigo de verdade. Assim, cê é do grupo aqui e o grupo de lá. Aí vem aquele leve trás, aí cê fala mal daquele ali pro seu grupo. Aí quando vem o seu grupo já tá falando mal de cê. É um... É um preté. Aqui... Não atuo choquei aí de Goiânia. Mas vamos lá. Ô, Brandon. Hehehehe. É, senhora tá bem. Ai, ai, deixa eu mandar um... Ih, caralho. Olha só. Eita, porra. Mandou o macaco feliz. Tá tendo show de alguém aqui hoje, né? Quem que tá tendo show? Eu. Sandy Júnior, não é? Ixi. A Paula Toller tá fazendo show. Cê sabe quem é a Paula Toller? Qual é a chance? Entendeu? Nunca ouvi falar. Esse é o público, mano. Deixa eu ver. Galera do Arquivados aqui, ó. Tem que tomar cuidado... É... Não piscar aluro, véi. Mano, vim aqui no show da Paula Toller. Deu uma puta merda. A Virgínia subiu no palco e espancou ela. Pelo amor de Deus. Olha a cagada. Galera, gritem assim. Virgínia. Tipo, cês tão na treta. Vigínia! 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 Ela tá esmurrando a Paula Toller, do Kid de abelha. Bizarro. Já tá vazando do grupo do Divórcio. Já tô forte. Galera, minha mãe tá solteira, acho. Eu te falei, esse grupo tá todo mundo, véi. Quem é R.H. Ciri Cascudo? É uma amiga minha, chama Caroline. Preste atenção. Rapaz! Bobei o celular do Cris. Fica pianinho aí. Beleza? Aqui é Bolsonaro. Meio milhão de anos depois do Uber. Meu Deus, o Uber. O Uber tá de novo. Alô? Opa! O que, mano? Tudo bem? Como é que tá? A gente fala isso comigo, irmão. Deixei uma droga dentro do meu carro. O que tá fazendo na sua cabeça? Não, tem muita droga aí. Coisa de 30 gramas, eu espalhei pelo teu carro. É isso aí. Eu tava doidão e espalhei, mano. Vai, começa a procurar. Se você achar em menos de 20 minutos, você concorre a prêmios. Vamo aqui. Não, vou ajudar. Consegue vir aqui? Mandar localização. Vou fazer o cara vir pra cá. Estou indo na polícia agora e sei onde você mora. Ah, filha da puta, eu vou pegar seu celular e vou te destruir. Opa, e aí, beleza? Como é que tá? É brincadeira. Desistiu. Ele apagou, ele apagou. É brincadeira. Meu nome é Murilo Couto. E sou comediante. Tô brincando. Humor. Oi, tudo bem? Eu sou a mãe dele, ele é drogado. Eu tirei aqui um print dessa conversa só aqui. Tô indo na polícia agora aqui, viu? Mandar aí pra ver o que tá acontecendo. Ai, caralho. Ai, caralho. Fala, tudo bem, meu irmão? É, aqui é uma brincadeira. A gente tá fazendo uma brincadeira. A gente tá no programa aqui ao vivo. A gente tá fazendo uma brincadeira. Lá na Globo agora, pra todo mundo fazer uma brincadeira. É tudo uma piada, de mau gosto. Inclusive, o menino acabou de ser preso. Um abraço. Tudo é brincadeira. Não tem... Quer ver o teatro? Aplauda, teatro! Pronto. É uma brincadeira. Tá todo mundo aqui no show da Paula Toller. Um abraço. Pronto. Acabou. Resolve. Vai dar merda. Eu vou fazer um negócio melhor. Vou chamar um Uber. Qualquer Uber. Agora eu quero fazer as pazes com o Uber. Você vai pra Unirv. O endereço tá aqui. Peraí. Teatro Facuni Campos. Qual que é o endereço? Tá fodido, mano. Eu tô vendo, né? É bizarro o que você fez. Você não sabe brincar? UberX. 19 pontos? Fica esperando o cara. O cara vem pra cá. Eu vou dar 200 reais pro Uber hoje. Pra ajudar o cara. Tá vindo. Dois minutos, Bia. Tá chegando. É o David. O David é o nosso convidado pra ser maravilhoso. Enquanto isso, vamos resolver a treta aqui com o cara. Vem aqui. Tem... Tem bolo. O senhor curte a minha mãe. Opa! Cadê seu pai, pai? Mamãe está saindo com Uber. Fique atento, pessoal. Tudo bem? Mamãe está grávida. Deu certo? Vamos fazer o seguinte. Na hora que ele entrar, todo mundo levanta e aplaude ele em pé. Vamos valorizar a classe. Dois minutos ainda. É, Gabriel cancelou. Acho que ele cancelou. Ele tá subindo. Ele tá com o Pedro, mas tá vindo o outro. Eu não vou pagar 400 pão, não. Posso cancelar esse? Desculpa. O mestruado. Barato é o seguinte, mestruado. Barato é o seguinte, mestruado. Senhoras e senhores. Com vocês. David e senhoras e senhores. Estão, vamos fazer o vídeo. O mestre é o motorista do mundo. Aplausos. Sensacional, David! David, fala um pouquinho dessa emoção, como é ser um grande motorista? Mais ou menos... Sofrida, corrida, né? Mas vai caminhando... O outro motorista tá chegando, tá? Só pra... Tá vindo o Gabriel também? Traz o Gabriel pra cá, vamos fazer os dois. Gabriel do Logan. A gente vai fazer uma luta, tipo o Popó e o Hinaldo. Você vai meter a porrada em outro Uber, mano. E tá vindo... Puta que... Cara, isso é muito Goiânia! Você, você é motorista, você deixou seu carro ali. É, tô preocupado, deixei ali, não. Ele tá aberto? Enquanto seu carro tá aberto, a gente tá colocando drogas dentro dele. Uma droga altamente sintética e pura, hein? E aí você vai ter uma missão, é encontrar essas drogas durante o percurso. Você imaginava que estaria dentro de um teatro? Não, imaginava. Qual que é o seu grande talento? Por enquanto, eu trabalho aplicativo, né? Você tem um teatro com mil pessoas aqui, David. O que você gostaria de cantar hoje? Eu chamo o El. Muito bom! Vai embora. Primeira vez que tu expulsou de alguém, vai embora. Vai lá. Mas vem cá. Alguma música você vai cantar. Uma música. Tem alguma música que você gostaria de cantar pra essa galera levantar, porra? Eu tenho um momento, David. Vambora. Uma música. Canta um, porra. É Goiânia, caralho. Ganha lá, canta junto. Nessa loucura de viver que eu tô sofrendo. Eu tô aqui na parede. Eu tô aqui na parede. Eu tô aqui no seu momento. Eu tô aqui no seu momento. Se eu não posso enganar seu coração. Só sei que te amo. Seja de mentiras. De brincar com meus sentimentos. Ó, muito bom. Agora o Gabriel chegou. É o outro Uber. Peraí, David. David, você arrebentou. Mas assim, é uma emoção. Eu fiquei catagulindo que você vai ganhar dinheiro. É... Relaxa. Vai ter a corrida aí. Você vai receber seus sete reais. A gente vai pagar. Só que antes, lembrando que você tem que fazer um negócio que é maravilhoso. Senhoras e senhores, esse cara é maravilhoso. Esse cara topou. Vamos ver se o Gabriel... O Gabriel tá subindo? É o nome do meu filho. Cuidado. Ele tá parando ainda? Então risca o carro dele. Foda-se. A questão tá lotada? Xiii! Ah, então deixa... Então eu libero o cara. Pode ser? David, vem cá. Não tem dinheiro não. Tudo eu inventei. É... Eu queria que você aproveitasse essa plateia de mil pessoas, falasse alguma coisa, terminasse com uma mensagem, com uma positividade que o mundo precisa. Vamos que vamos, né? E com essa mensagem maravilhosa, senhoras e senhores, meu nome é Maurício Meirelles, esse foi o Chris, esse foi o David. Valeu! Goiânia do caralho tá aqui! Bom, o Gabriel chegou, que é outro Uber. Cara, você ganha a faixa de melhor Uber do mundo. Fazer uma competição com outro rapaz? Não sou. Ia ser mais ou menos isso. Só que o seu carro demorou. Qual o seu carro? É um Logan. Um Logan. Você acha que faltou, talvez, uma potência no motor pra conseguir a coisa se acertar? Se não fosse 1.0... Tá bom. Me garantia. Pois é. Então, o primeiro colocado foi o David, que é o grande Uber do momento. E Gabriel, em segundo lugar, você vai ganhar uma bagatela de 50 reais. Tudo bem? O melhor possível. Tá certo, então. Vamos fazer a competição pelo Brasil, senhoras e senhores. Quem são os melhores Uber do mundo? Vou agora com vocês. Eu tô sofrendo, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo na parede, eu tô espaçando no seu momento no centro do seu querido. Se eu não posso enganar seu coração.